São gêmeos! E agora, hein? Pois é, muitos pais e mães levam mesmo um susto quando recebem essa notícia. Mas para que ninguém se desespere antes do tempo, o Ligado em Saúde trouxe esse assunto aqui para o programa de hoje. Será que a gestação gemelar inspira mais cuidados? Quais são as diferenças em relação à gravidez de um bebê só? E ainda vamos falar sobre amamentação e parto. É agora! Quem vai tirar as nossas dúvidas sobre a gravidez de gêmeos é o obstetra Paulo Nassar. Ele é responsável pelo Ambulatório de Gemelares do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Tudo bem, Paulo? Como vai? Prazer em te receber aqui para falar desse assunto gravidez de gêmeos. Quando uma mulher, um homem, um pai, uma mãe recebe essa notícia, ela dá um sustinho, mas também é sempre a cara de muita alegria. É, sustinho ou às vezes um sustão. A senhora não está preparada. Porque essa coisa dos gêmeos, né, em novelas, na Bíblia, mitologia, sempre tem essa referência dos gêmeos. É um assunto que é cercado de um certo fascínio também, né? De muito mito, né? Na verdade, as pessoas não sabem muito bem, às vezes, como se comportar diante de uma gravidez de gêmeos e do que esperar desses gêmeos. Exatamente. Mas, pra começar, antes, quando a mulher já está pensando em engravidar, o que ela pode esperar de chance de ter uma gravidez gemelar? Quais são as chances? Olha, a chance, historicamente, ela gira em torno de 1%, quando nós estamos falando de uma gestação espontânea. O que tem acontecido é que, cada vez mais, essa porcentagem está crescendo, sobretudo, a custas de técnicas de reprodução in vitro, a técnicas de reprodução assistida, de um modo geral. Isso daí tem aumentado os índices para quase até 3% em algumas situações, quando comparado com as gestações em geral. É, aumenta bastante a chance da mulher, né? E qual o máximo de óvulos fecundados que uma mulher, hoje, no Brasil, pode implantar de uma vez só? Justamente pensando nesse tipo de complicação, que é a questão de gestação gemelar, ou gestação de maior ordem, trigemelar, quadro gemelar, é que o CFM fez uma normativa, em 2011, onde você tem a implantação, delimita a implantação de números de embriões, de até 2 embriões com idade de até 35 anos, 3 embriões de 36 até 40 anos e 4 embriões a partir de 40 anos. Antes disso, você via, em muitos casos, pessoas implantando até 6, 7 embriões para tentar aumentar a chance de fecundação. É claro que raramente 4 ou 5 embriões vão se desenvolver, mas algumas vezes a gente vê isso acontecendo e gerando uma série de complicações, obviamente. E quando a mulher tem uma gravidez gemelar espontaneamente, o que pode aumentar essa chance dela? A hereditariedade, por exemplo, ou idade, algum fator desses pode aumentar a chance? A hereditariedade aumenta, a raça aumenta, a cor de raça. A gente sabe, por exemplo, que as mulheres negras têm uma tendência ligeiramente maior a ter gestação gemelar do que as mulheres brancas, e as brancas ligeiramente maior quando comparada àquelas mulheres de origem asiática. E um outro fator é a própria paridade. Então, aquelas mulheres que já têm dois ou três filhos podem ter uma surpresa aí quando for tentar o terceiro ou quarto filho, porque a gente sabe que deve estar associado... Imagina, você já tem dois, três... Exatamente. Está associado à questão da gemelaridade. E tem uma diferença, né? Eu vou até colocar aqui uma arte, Paulo, queria que você comentasse, a gente tem aqui uma... Para o pessoal que estiver em casa entender melhor, da diferença entre os gêmeos univitelinos e bivitelinos. Falando assim, muita gente não entende, mas são os gêmeos fraternos, né? Exatamente. Que seriam os bivitelinos e os gêmeos idênticos. Os gêmeos fraternos, eles seriam, como se fossem bivitelinos, seriam duas cargas genéticas totalmente diferentes, como se fossem gestações distintas. E os gêmeos univitelinos, a gente sabe que em algumas situações, bem raramente, isso não é bem assim, mas os gêmeos univitelinos, eles estariam virtualmente associados a uma carga genética única. Quer dizer, é um espermatozoide fecundando um óvulo, aquele do univitelino, que são gêmeos idênticos, por isso que eles são idênticos mesmo, né? Porque é a mesma carga genética. Perfeito. Já esse aqui são totalmente diferentes. Como se fossem gestações diferentes, não necessariamente com sexos diferentes, enfim, situações totalmente distintas, né? São gestações diferentes, só que na mesma barriga, né? Na mesma barriga. E aí começam aquelas questões que você falou antes, da pessoa, às vezes, da mãe, às vezes, projetar uma unidade, mas em dois seres que são totalmente distintos. Inclusive, no ponto de vista genético. A gravidez aqui é uma só. E a gente tem um depoimento aqui da Ana Cláudia. Ela já tinha, ela tem quatro filhos. Dois deles são gêmeos. Então ela vai contar um pouquinho como é que foi essa gravidez gemelar dela. Vamos ver. Essa é a minha família. Rafaela, de oito anos, a mais velha. Os gêmeos. Esse é o Bernardo. Esse aqui é o Felipe. E esse aqui é o Rodrigo, de três meses. Quando eu fiquei grávida dos meninos, dos gêmeos, a gente só ficou sabendo com 12 semanas. Porque foi uma surpresa. A gente levou a Rafaela com a gente. Até para achando que ia saber já se era menino ou menina. Aí quando chegou lá, o médico, pois é, pessoal. Um está aqui e o outro aqui. E aí o médico, o meu marido, ficou, como assim? Olha direito, doutor, você falou que era um só. Mas enfim, acabou que a gente ficou muito feliz. Com a Rafaela eu levei até 40 semanas. Ela nasceu com 41. Agora dos gêmeos, eu comecei com um trabalho de parto prematuro com 34. Foi repouso absoluto mesmo. Eu tinha uma campainha no meu quarto. Para quando eu precisava de alguma coisa, eu tocava a campainha para não ter que ir dentro do meu quarto para a cozinha andando. Eu estava muito pesada. Assim, eu senti um incômodo enorme na barriga no final. Foi muito difícil. Eu vou dizer para você que, assim, as últimas semanas indo ao médico, eu já estava, assim, pedindo, pelo amor de Deus, para ele tirar. Já não estava mais aguentando. Ele segura mais. Uma semana na minha barriga é uma garantia dele ficar menos tempo se tivesse que ficar na UTI. Então, parece bobagem, mas um dia a mais na barriga é um crescimento enorme para o bebê. O Bernardo nasceu com 2,940 kg e o Felipe com 2,550 kg. Então, assim, eles eram... O Bernardo era maior até que muito bebê que estava lá no corredor. O orgulho do meu marido foi poder chegar no berçário com os dois no colo, né? Eu falei para ele que eu queria sair com os dois no meu colo, mas não dava porque tinha acabado de ser operado. Então, saiu um comigo e o outro com ele, mas eu saí chorando porque é uma alegria você ver o dia, sabe? Você acabou de botar duas vidas no mundo ao mesmo tempo, com saúde. Foi tudo de bom. Foi muito bom. Que fofos, né? Uma grande família. São casos de uma gravidez gemelar extremamente bem sucedida, né? Conseguiu chegar... Ficaram internados. Isso é raro, né, Paulo? É, não é que seja raro. Na verdade, a gente sabe que a prematuridade é uma das principais complicações da gestação gemelar. Então, por exemplo, é uma questão de conteúdo continente mesmo. O útero não consegue suportar grandes volumes na maioria das vezes. Então, a gente sabe que a prematuridade, a prematuridade com menos de 34 semanas, que é a prematuridade, vamos dizer assim, mais grave no ponto de vista para o bebê, ela gira em torno de 30%, de 20% a 30% nas gestações gemelares. É um índice bastante importante, bastante significativo. É, normalmente, então, o máximo de semanas que uma mulher grávida de gêmeos consegue levar é quanto? É, normalmente a gente leva o máximo até em torno de 38 semanas. Nas gestações únicas, a gente leva em torno de 40, né, 41 semanas no máximo, 38 para gemelar e para trigemelar em torno de 35 semanas. E ela relata, né, como é que foi essa etapa final de ficar paradinha só com uma campainha ali no quarto. É necessário realmente todo esse cuidado? Vale a pena? É, na verdade, o repouso, ainda por incrível que pareça, Marcela, ainda não está tão bem estabelecido se o repouso realmente você vai ter algum ganho no final da gestação. Alguns estudos, ao contrário, acham que não. Mas a gente tem uma tendência, de um modo geral, a recomendar um repouso relativo, ou seja, um repouso no quarto, mas que a pessoa possa sair, possa fazer algumas atividades dentro da sua própria casa, não precisa ficar estática, parada, absolutamente em cima do leito. Mas é que a gente fica preocupado, né, porque como ela falou, quanto mais tempo, né, um dia, já faz a diferença? Faz, faz muita diferença porque a gente sabe que mais ou menos em torno de um dia dentro do útero, equivale a pelo menos dois a três dias a menos dentro da UTI neonatal. Que maravilha, né? Então isso é muito importante que a gente consiga tentar se aproximar o máximo possível de uma gestação até esse limite de 38 semanas. E em relação ao bem-estar da mulher, tem alguma diferença de uma gravidez única? Tem mais enjoo? Tem mais cansaço? Como é que é isso? Tem, Marcela, tem sim. Tem algumas coisas que realmente é tudo em dobro, né? O que acontece, na verdade, você sabe que no início da gestação, a gente costuma dividir as gestações por fases. Então no início da gestação, o pico hormonal, que é o responsável pelo enjoo, na gestação única, na gravidez gemelar, ela está em dobro realmente. Então a chance é muito maior dessa mulher enjoar mais. A gente sabe que a partir da segunda metade da gestação, algumas outras complicações, como por exemplo, pré-eclâmpsia, aumento da pressão, como por exemplo, da diabetes gestacional, estão mais relacionadas às gestações gemelares quando comparadas às gestações únicas. Quer dizer, os riscos são maiores, então realmente inspira mais cuidado. Os riscos são maiores, os riscos inspiram mais cuidados, porém a gente tem que botar aqui uma observação, que os serviços de saúde, de um modo geral, seja serviço de saúde públicos ou serviço de saúde privados, ainda não estão totalmente adaptados a essa questão da mudança que está acontecendo de elevação da porcentagem de gemelares. Então os serviços de saúde não estão tão acostumados assim a lidar com a gestação gemelar e acaba lidando com a gestação gemelar como se fosse uma gestação única, o que é muito complicado. Isso aumenta o risco, né? Isso porque só já aumenta o risco. Isso com certeza aumenta o risco, seja por exemplo, recomendações de ganho de peso. A gente sabe que uma gestação gemelar, o ganho de peso gira em torno de 15 a 18 quilos, enquanto uma gestação única vai de 9, em média, de 9 a 12 quilos. Então a gente tem que monitorar essa gestação com muito mais de perto, não que você tenha que ter uma rotina tão diferenciada em termos de consultas, mas em alguns casos sim, você tem que ter rotina de consultas de até duas em duas semanas, em alguns casos rotina de ultrassonografia e dupla de duas em duas semanas. Quer dizer, o pré-natal ele é diferente? O pré-natal ele é diferente e isso é fundamental para que você tenha um desfecho igual o caso que a gente acabou de ver, um bom desfecho. Tá certo, Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, mas você fica aí que a gente volta já já, falando mais sobre as especificidades da gravidez gemelar e também sobre parto e amamentação de filhos gêmeos. O Ligado em Saúde volta já. Ligado em Saúde está de volta, nosso convidado de hoje é o obstetra Paulo Nassar. Nós estamos conversando sobre gravidez gemelar, a gravidez de gêmeos, né, Paulo? A gente falou um pouquinho sobre como é, qual a diferença em relação à gravidez de um filho só, de um bebê só e um parto. Você estava dizendo que normalmente, então, esse parto acontece prematuramente, né? Esse parto, ele pode acontecer prematuramente, mas mais preocupante do que isso, Marcela, é a via de parto. Porque falsamente, às vezes, a gemelaridade está associada à cesariana, o que não é uma necessidade. Claro que o índice cesariana vai estar aumentado na gestação gemelar, mas, por exemplo, quando os dois nenenzinhos estão posicionados com a cabecinha para baixo, que isso acontece mais ou menos em torno de 45% das vezes, a gente sabe que a cesariana não é absolutamente necessária. Uma série de outras posições que o neném vai ter, nós também podemos evitar a cesariana e favorecendo o parto normal. Mas por que você acha que isso acontece? Existe uma prática, por conta dos médicos, por medo de riscos? O risco, de alguma forma, é aumentado quando o parto é normal para dois bebês? Existem algumas situações em que o risco é aumentado. Existem algumas situações em que o médico não está tão acostumado assim a lidar com a gestação gemelar. É que deve ser bem diferente um parto gemelar. É mais difícil. Existem algumas condições técnicas que você tem que respeitar, principalmente quando você está com o neném com o bumbumzinho para baixo, ou seja, o nenenzinho de nádegas, modo de nádegas, pélvico. Então, mas se você conseguir respeitar essas condições, de um modo geral você consegue benefícios até melhores do que a cesariana. É, deve ser bem mais, deve ser muito emocionante, né? É. Nossa, um parto de dois bebês de forma natural. É interessante, sem dúvida nenhuma. E tem que, deveria ser cada vez mais estimulado, tendo em vista essas nossas tentativas também de reduzir o número da cesariana de modo geral, a partir do momento que a gente está aumentando as taxas de gemelaridade, daqui a pouco essas gemelaridades vão estar cada vez mais contribuindo também para o aumento da cesariana. É verdade, para o aumento da cesariana, correto. Então é importante. E na sua experiência de consultório, como é que é isso? As mulheres que são mães, estão grávidas de gêmeos, como é que elas se comportam em relação a esse desejo, né? De ser o parto normal, o parto cesariana, como é que elas... Na verdade, o que acontece é o seguinte, Marcelo, a gente vê, infelizmente, no Brasil, uma cultura generalizada da cesariana. A gente vai demorar alguns anos ainda para trabalhar uma questão que deixou de ser uma questão somente uma questão médica para ser uma questão cultural. Ou seja, é extremamente mais difícil você mudar isso. Mas algumas mulheres querem sim, tem que ter uma relação de confiança, obviamente com obstetra, para tentar fazer o parto normal, ou pelo menos deixar ela entrar em trabalho de parto, para que você consiga visualizar e ter elementos para dizer que, não, o seu caso é realmente um caso de cesariana, o seu caso não é um caso de cesariana. E a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre essa questão de nascer um pouco antes do tempo, né? Em muitos casos, esse bebê, ele vai para uma UTI e tudo mais. Por quê? O que ainda não está preparadinho? O que ainda não está formado nesse neném para ele ter essa necessidade de ficar mais tempo internado? A principal complicação dessa questão da prematuridade está associada à hipoplasia pulmonar, né? Na verdade, o neném, ele não tem, às vezes, uma formação ainda adequada do pulmão, no sentido de, fisiologicamente, ele ainda não está preparado para o nascimento. Então, o neném que... existem alguns marcos que nós trabalhamos com isso, né? Então, a gente tem a idade de 37 semanas. A partir de 37 semanas, a gente considera o neném já o neném de termo, o neném pronto para o parto. A partir de 34 semanas, nós teríamos um pré-termo já tardio, já a gente seria um neném um pouco mais preparado, mas antes de 34 semanas, realmente, essa adaptação pulmonar nem sempre vai acontecer do jeito que a gente gostaria. Porque o pulmão, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem disso, é um órgão que só vai ter sua árvore toda dela desenhada e completa com 4 anos de idade. Então, isso demora. Eu não sabia disso. Exato, demora um pouquinho. Olha só a novidade. E tem alguma novidade também, alguma diferença hoje em dia em relação... É porque eu ouço muita gente falando, ah, bebês gêmeos já tem uma corrente hoje em dia que fala, ah, deixa dormir juntinho, põe no mesmo berço. Quando eles saem da barriga da mãe, são levados para o berçário, como é que é lá no EFF? Você já tem alguma conduta diferente em relação a isso? Coloca junto, coloca separado. Fernando Figueira, como é uma maternidade amiga da criança, a gente tenta sempre privilegiar esse contato da mãe com os fetos, seja ele mais um com os bebês, no caso, sejam um ou dois bebês. O problema é que, às vezes, nas gestações de melar, muitas vezes, você pode nascer o neném com condições diferentes. Então, onde um permita esse contato mais próximo com segurança e o outro, por exemplo, não pode, vai ter que ser conduzido para uma unidade de berçário de alto risco ou para um UTEI neonatal. Isso também é uma coisa relativamente frequente em casos de gestações de melares. Claro. E os pais devem estar preparados para isso, né? Devem estar preparados por isso. Pais de filhos gêmeos têm que estar, de alguma forma, emocionalmente, já preparados para essa possibilidade. E têm que estar preparados para essas complicações. A gente, lá no Fernando Figueira, em particular, a gente sempre conversa muito com as gestantes, no sentido de dizer para elas que nós estamos fazendo um ambulatório especializado. Isso não é à toa. Esse ambulatório é para uma série de complicações, que é muito bom estar grávida de gêmeos, mas que a gente tem que estar atento para todos esses nuances que vão acontecendo durante a gestação e até mesmo nesse pós-parto imediato. E muitas vezes o fato desse bebê ficar um tempo na UTEI também favorece, ou melhor, desfavorece, uma outra prática muito importante, né, Paulo, que é a amamentação. Ele vai ficar tomando, às vezes, mamadeira, tudo, enfim. Isso depois é complicado para a criança pegar no seio da mãe, fazer uma amamentação correta. Agora, a gente tem um depoimento de uma orientadora perinatal, que é a Estefani, que vai explicar como é que deve ser feita essa amamentação para filhos gêmeos, que também é uma dificuldade, né, com um só já é difícil, mas na dor. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha. Olha, amamentar gêmeos é uma aventura fantástica, mas não é impossível. É difícil, mas com a ajuda não é impossível. E é muito bom e é muito importante. Qual a dificuldade? A mãe costuma beber pouco líquido. Então, tomar muito líquido é muito importante para ter leite suficiente para dois bebês. Para amamentar um bebê é, no mínimo, quatro litros. Para amamentar dois bebês, no mínimo, seis litros. Outra coisa é a mãe poder descansar o máximo possível, poder se organizar para isso. Anotar as mamadas, anotar o intervalo de mamada, anotar quem mamou o quê, em qual momento. Outra coisa é saber que amamentar é importante, mas é melhor dar um pouquinho de complemento do que o bebê passar muita fome. Então, não pode ser muito radical, tem que ser só leite materno. Tem que ser o máximo possível de leite materno, sem por causa disso o bebê passar fome, emagrecer, perder peso e tal. E se o bebê precisar de um complemento, o pediátrico pediu para dar complemento porque o leite da mãe não está sendo suficiente para os dois, então, coloca-se numa mamada um bebê só no seio e o outro na mamadeira, na mamada seguinte, inverte. E o bebê que vai estar só no seio, ele vai tomar o leite da mãe e vai tomar um pouco do leite do complemento também, mas com um tubinho no bico do seio. Então, é uma sondinha que compra em loja de produtos médicos, coloca uma mamadeirinha com o leite em pó e a sondinha que vai dar uma mamadeirinha até a boca do bebê, sem que o bebê saiba que está vindo de fora esse leite. Então, ele acha que esse leite vem do peito da mamãe e aí ele não fica com bronca do seio. Então, ele vai tomar o complemento sem saber que ele está tomando o complemento. Então, isso é um truque que a gente usa, um engano a bebê, que faz com que o bebê ache que ele está mamando só no seio da mãe, que o seio da mãe tem bastante leite, ele fica feliz e não desiste do seio, mesmo que na mamada seguinte ele tenha uma mamadeira. Também é possível amamentar os dois ao mesmo tempo, o problema é os dois estarem querendo mamar ao mesmo tempo e aí é importante ter alguém para ajudar, porque não dá para a mãe pegar os dois, sentar e botar os dois no peito assim, é muito difícil. Então, quando tem alguém para ajudar, tem a vovó, tem a titia, tem o marido, alguém que possa ajudar, coloca-se primeiro um, um está pegando, pegou direitinho, coloca-se o outro. E é o ideal, porque aí vai sobrar mais tempo para a mãe entre uma mamada e outra. Que barato, né? Agora é uma verdadeira aventura mesmo. É bem mais complicado, precisa de uma rede de apoio bastante sofisticada, vamos dizer assim. É verdade. E precisa também, nesse caso de você introduzir um complemento, também de uma certa orientação no sentido de, até de compra de material. É, sempre a orientação do pediatra, né? Para poder estar auxiliando isso. Agora, da sua experiência que você vê lá, essas mães de gêmeos, elas levam a amamentação até quanto tempo? Olha, normalmente não consegue levar a amamentação exclusiva até os seis meses, né? Então, como é recomendado na gravidez única, elas levam até onde dá. E eu acho que o importante é isso mesmo. Como ela falou, acho que a Stefanilis colocou muito bem, você não pode ter radicalismos nessa hora. Você tem que levar, se você conseguir sustentar isso durante um mês, ótimo, dois meses, ótimo. O importante é porque a amamentação, ela está cercada de uma série de outras coisas que passam muito, além da questão somente da nutrição do leite. Claro. Tem todo esse vínculo maravilhoso que toda mãe que amamenta sabe como é que faz, né? Como é que é com o seu filho. Além dessa outra questão da imunidade toda, ele passando para o seu bebê, os anticorpos, né? Que é incrível. Agora, isso que ela fala é interessante dessa sondinha, essa ideia. Porque, realmente, o bebê que ele vai pegando só na mamadeira, ele costuma não querer mais o peito, não é isso? É verdade. Ele fica um pouquinho mais prejuçoso, marcialista. É uma coisa que tem sido utilizada também como recurso, em alguns casos, daquelas mães que adotam bebês e que querem, na verdade, amamentar esses bebês de alguma forma. Então, usam isso como um artifício para, entre outras medidas, começar também a produzir leite. Ah, isso é fantástico. Já que ela não teve a questão da gestação. É lindo, é um barato. E, de resto, é uma aventura, né, Paulo? Muito grande, em dobro. Qual mensagem você deixa aí para esses pais de gêmeos, mamães e papais que estiverem nos assistindo? A mensagem é uma mensagem, assim, de estímulo. Acho que é uma realidade nova. Cada vez mais nós vamos estar diante de pessoas que estão engravidando de gêmeos. Agora, também é uma mensagem de cuidado, né? Engravidor de gêmeos, vamos procurar um local que faça um tipo de assistência adequada. Vamos procurar um médico que está acostumado a conduzir esse tipo de gestação. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Espero que tenha aí muita mãe já bem informada, então, para seguir essa gravidez de forma saudável. Prazer. Prazer, meu. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Eu vou ficar esperando sua participação. Mande sua dúvida ou sugestão de tema aqui para o ligado, arroba canalsaude.fiocruz.br Ou então ligue para o 0800-701-8122 Acesse também o site canalsaude.fiocruz.br Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho